O Brunson vem na marca do pênalti, Ciro Senna tirou de cabeça, briga pela posse de bola, bola do Grêmio, Léo Gago, aberto pela esquerda, consegue o cruzamento na entrada da pequena área, Marcelo Moreno bateu, gol! É do Grêmio, Marcelo Moreno, o artilheiro dominou dentro da grande área, bateu firme por baixo, festa do Grêmio e Fortaleza, Marcelo Moreno, zero Fortaleza, um para o Grêmio, um gol marcado, sem mando de campo, um gol importante para o Grêmio que faz um a zero, Lédio Carmona. O pra fala de marcação da defesa do Fortaleza, o primeiro cruzamento do Léo Gago, sem marcação, teve liberdade para fazer o cruzamento, depois Marcelo Moreno, que é um ótimo atacante, percebe a bola sozinho, ninguém chega na cobertura, ele ajeita, olha a posição do João Carlos e bate para o gol. Outro lanço, Léo Gago. É bem deixado, chega na direita, Edilson, consegue o cruzamento, Marco Antônio bonito! Gol! É do Grêmio! É golaço de Marco Antônio! Bonito, na veia, com estilo, Marco Antônio faz um golaço aqui no PV! Zero Fortaleza, dois Grêmio, para ver, para rever, que lindo gol! Marco Antônio faz dois a zero, Lédio Carmona, golaço! Golaço, um dos gols mais bonitos até agora na temporada. Pegou na veia, que estilo, lindo o jeito que ele bate, a forma como a pau, ele bate na bola depois do cruzamento do Edilson, tá atônico o time do Fortaleza.